Opa, tá de boa? Boa tarde. Bom, galera, bom, eu tava um pouco sumido, tá? Mas era por causa da escola, tá ligado? Então, tipo, tava parando de gravar os vídeos e tal, mas agora eu volto. Vamos lá, pegar um pedido. E sim, eu decidi gravar dois vídeos no mesmo dia. É porque, na verdade, esse aqui é um extra. Aquele lá, meio que, tá sem áudio, mas tipo, não fui eu que fiz com a aula, mas eu fui verificar se eu tava sem áudio. Já disse que é um extra. Mano, de bloco mesmo, mas eu tenho que ter de ajuda. Tchau. 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 E outra para destruir a cama dele Estilo assim Nossa Não deu Nossa Vou ter colocado uma talha comigo Eu já estava no barato? Não Agora Ah, ok Tudo bem Está assim que ele quer Não E isso não me caiu muito ruim? Não Descer pra lá Matar ele Nossa, meu amor Tem que quebrar meu lado Aplausos 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 Aí, pronto. Seguiu aí, caiu ali lá. Vou pegar isso, né? Boa tarde. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Eu não vou deixar pegar minhas anzinhas, não, mano. Ai, foda-se. E aí, foda-se. E aí, foda-se. Acho que eu tenho que ir lá, não é? E aí, foda-se. E aí, foda-se.